É quase nove horas da noite, serviço concluído, ó. Terminado. Serviço concluído de pintura e tudo. José Mojúnio, estamos aqui a obra terminando agora. Mas muito alegre por ter terminado essa pintura linda. Tudo honra e glória a Deus. No Senhor. Linda, ficou linda. Serviço concluído. Largo. Até os muros. Capias ficou na menina, né? Obrigado. Ainda vai colocar o símbolo ali, o narco verde. E o símbolo aqui também. E o símbolo ali, no meio do centro ali, para colocar ainda. Amanhã já vamos dar andamento no letreiro. É no banheiro de Magaveiro. Aí pronto, serviço concluído, subiu do pagão. Muito alegre. Com fé em Deus nós conseguimos. Toda honra, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Concluído. Alegre.